Pagar o salário, sua irmã, não é uma coisa. Você comprar o jogador para poder investir numa futura venda novamente é outra, completamente diferente. Mas você está sendo favorável a pagar o teto para o Arana. Para o Arana vale a pena? E eu não acho que seja absurdo, porque se o Corinthians fosse... Peraí, gente. Eu não acho que seja absurdo pagar hoje o que o Corinthians pode oferecer de teto para o Guilherme Arana. Primeiro, é um cara que conhece o time, é um cara que quando jogou foi monstro, ele foi tão protagonista quanto os cobrões que estão lá, Jadson, Cássio, Fagner, foi tão bom quanto. Eu não sei porquê. Ah, mas ele é mais jovem que os outros. E daí? Se o Neymar volta hoje para o futebol brasileiro, ele não pode ganhar o teto que outros ganham? Porque ele é mais jovem do que qualquer outro? São de brincadeira, o Arana jogou muito. Ele mereceria assim ganhar o teto. O Fabio Azevedo tem razão no que ele falou e acho que o Mano tem razão no que ele falou. Não, mas aí você tem que escolher um lado também, bacana. Não tem porque eu concordo. O programa, ele tem que ter um lado. Não, não tem. Às vezes, não. Não, é verdade. Nem você põe em 3x aí, em 5 questões ali. Não, é verdade. Mas aqui acontece o seguinte, que eu acho que tem argumento que você usou que eu concordo plenamente. E tem argumento que ele usou que eu concordo plenamente. Mas qual te agrada mais, assim? Se tivesse que ter um voto Minerva, assim? Não, não tem dúvida. Não, o que eu quero te falar... Se tivesse que tomar um vinho à noite, chantar, com qual argumento? Ah, com você. Não, não tem argumento. Era com você. Eu adoro você fora do ar. Eu prefiro o ar. Eu adoro o ar. Eu adoro. Não, mas é verdade. É o seguinte, é porque é estranho você ver um jogador da base, que saiu, saiu bem, fica lá duas horas fora, volta, de repente ganhando o teto do salário. É diferente, é inusitado. Quer dizer, ele saiu e volta... Mas ele volta valorizado. Sim, volta como... O Carilli voltou valorizado. Ele não volta valorizado. Ele volta numa necessidade, porque ele é banco no Sevilha. Vamos botar... Não, mas aí... Ele é banco no Sevilha, não joga. Mas que valorização é essa? Mas o Coríntio joga no Coríntio? Você tirar do Sevilha é titular, mas ele joga em... Só para terminar a minha frase, em contrapartida, o Fábio Azevedo, o Guilherme Arana, aí eu concordo com o Mano. O Guilherme Arana no Coríntio, jogou uma enormidade. Para mim, uma grande surpresa, ele não está jogando no Sevilha. Uma grande surpresa. E o Guilherme Arana, aí eu concordo com ele de novo. Na minha opinião, se o Guilherme Arana no futebol brasileiro hoje, hoje, para mim não tem o lateral esquerdo, eu acho que não tem, óbvio que não tem. Você traz o melhor da posição, você não vai pagar o teto? Óbvio que paga, óbvio. Mas você acha que não deve pagar o teto, é isso? Para o lateral esquerdo, não. Senão você está equiparando ele aos outros, não. Esse sim, eu acho que não. Justifica completamente o investimento. Estou trazendo um cara que é banco no Sevilha. Aí que está pegando a banca na Inter, Fábio. Chegou no Brasil. Não, e o Santos não pagou. O Santos não pagou o salário dele, não. Quem pagou foi a Inter, Junso. O Santos pagou também, como não. O integral não se roubou. Agora sim o Flamengo está arcando integral, porque ele é artilheiro do Campeonato Brasileiro.